Antes do vídeo começar, recadinho importante pra você, link da descrição para a lista de espera da Black Friday da FinClass. Esta será a maior Black Friday da história da FinClass. Hoje, o plano com assinatura anual custa R$ 59,90 por mês. Assinando a FinClass na Black Friday, você terá acesso à maior plataforma de educação financeira do mundo e, além disso, já garantirá uma carteira recomendada pelos analistas da Speech e o ingresso para o FINDAY 2024, um dos maiores eventos de educação financeira do Brasil. Então, não vacila, link na descrição e entre para a lista de espera da Black Friday da FinClass. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal aqui da FinClass. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que talvez você esteja um pouco perdido ou um pouco perdida com relação à montagem deste pilar da sua vida financeira. A gente vai falar mais sobre reserva de emergência e a gente vai montar aqui a minha reserva de emergência na prática e eu também vou compartilhar com você uma ferramenta que vai te ajudar a se planejar e entender em quanto tempo você vai conseguir montar a sua reserva de emergência. E o melhor, quanto que você precisa para montá-la. Vamos lá para o vídeo, então? Antes de começar, vou pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal para estar sempre recebendo aqui os nossos novos conteúdos sobre educação financeira e investimentos. Muita coisa boa, de graça e somente com pessoas extremamente competentes que têm mais de 10 anos trabalhando no mercado financeiro. Então, bora lá. O assunto de hoje é reserva de emergência. Antes de mais nada, eu preciso contextualizar para você o que é uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é um patrimônio financeiro que vai ficar investido em algum lugar que tem baixíssimo risco. Tanto de mercado, ou seja, uma chance baixíssima de você tomar um calote, ou de você não ter acesso àquele recurso quando você precisar, e com alta liquidez. Alta liquidez significa que você consegue transformar esse investimento, esse ativo, em dinheiro rápido. E para que eu preciso ter uma determinada quantidade de dinheiro aplicado num ativo com baixo risco e com alta liquidez para fazer frente às emergências que surgem na vida de qualquer pessoa? Por exemplo, nosso amigo John aqui, que é o nosso videomaker, acabou de ter uma filha. Você muito provavelmente precisou gastar algo que no ano passado você não imaginaria que precisaria gastar, correto? No caso, reserva de emergência te ajudou nesse momento, John? Tá caramba! Ajudou, tá? Por quê? Porque o John não imaginava que ele teria gastos relevantes hoje. Então as pessoas, elas costumam associar a utilização da reserva de emergência somente para algo negativo. Mas no caso do John, foi para algo extremamente positivo. A chegada de uma nova vida, a chegada de uma filha, né? Então algo extremamente positivo. E nesse momento a reserva de emergência ajudou bastante ele. Talvez, nas suas condições, ou na condição de qualquer outra pessoa, ou na própria condição do John, ele não precisaria acessar a reserva de emergência. Talvez a renda mensal dele cobrisse todas as despesas, mas imagino que o John ali, como um pai super zeloso, né? Optou por fazer um quarto super bem imobiliado, tudo bonitinho, tudo do bom e do melhor, né? Dentro das condições que ele poderia proporcionar. Então, eventualmente, aqui o John já comentou com a gente que acessou a reserva de emergência. A reserva de emergência pode funcionar, obviamente, para períodos negativos, né? Perda de emprego, perda da principal fonte de renda, ou redução da principal fonte de renda, ou algum acidente, mas pode ser para momentos positivos também. Uma oportunidade de trabalho fora do país, em outro estado, que você precisa gastar um dinheiro relevante. Mas é importante você entender que você precisa ter a bendita da reserva de emergência. Agora, vamos lá. A gente precisa chegar e falar o seguinte, para responder a primeira pergunta. Legal, eu entendi que eu preciso ter. Agora, quanto eu preciso ter? Essa é a primeira pergunta que a gente vai responder. E aí a resposta é depende. Depende do quê? Depende de qual que é a previsibilidade da sua renda e de qual que é o nível de segurança que você tem nessa renda. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que é funcionária pública, né? É concursada, ela tem uma segurança do seu emprego, maior do que quem, por exemplo, é autônomo, autônoma, e trabalha ali, né? Recebe por serviço prestado e tudo mais. A pessoa que é autônoma, na grande maioria das vezes no Brasil, não é um mega empresário, é uma mega empresária. Ela depende muito dos serviços que ela vai prestando ao longo do mês. Então, nesse caso, é uma segurança menor do emprego, que ela pode estar doente, ela pode estar passando por algum período ali difícil, ela pode estar inapta a prestar esses serviços logo a receber renda. A pessoa que trabalha CLT, no caso que a gente deu o primeiro exemplo aqui, é funcionária pública, né? Ou é concursada, ela tem uma segurança do seu trabalho, ou seja, de que ela não vai ser desligada, relativamente maior do que o exemplo da nossa pessoa que é autônoma. Segundo ponto é a previsibilidade da renda. A pessoa que também é CLT, ou que trabalha em um serviço público, é concursada, ela tem uma previsibilidade da sua renda muito relevante, a não ser pessoas que trabalham com comissionamento, né? Em que a sua renda, a maior parte da sua renda, depende do tanto de venda que ela realiza, ou que a sua loja, ou que a sua empresa, né? O resultado que a sua empresa atinge. Aí se diminui um pouco a previsibilidade da sua renda, mas, de qualquer maneira, ela é uma previsibilidade relativamente mais alta de quem é autônomo ou autônoma, tá certo? Ou empresário ou empresária, né? Porque às vezes a gente pensa em empresário, empresário, sempre como pessoas mega bem-sucedidas, mas a gente sabe que na maioria dos casos no Brasil não é assim, não. Então, empresário, empresário é aquela pessoa que, poxa, pode ter um funcionário, dois funcionários, ou às vezes somente ele ou ela própria. Então, com base nisso, eu gosto de desenhar uma régua. Quanto maior a segurança e a previsibilidade da sua renda, menor o número de meses em termos de custo de vida mensal que você precisa ter na sua reserva de emergência. Quanto menor a segurança do seu emprego e menor a previsibilidade da sua renda mensal, maior o número de vezes que você precisa ter investido na reserva de emergência o seu custo de vida mensal. Vamos transformar isso em números. Então, se você é uma pessoa que está em um cargo público, por exemplo, e que tem uma previsibilidade muito alta da sua renda, essa renda não depende, por exemplo, de vendas, de atingimento de metas e tudo mais, você pode ter um número menor de meses das suas despesas fixas mensais investidos na reserva de emergência. Se você é um autônomo ou autônoma e a sua renda é muito incerta ao longo do tempo, aí o ideal é que você tenha um número maior de vezes o seu custo de vida mensal investido. Enquanto, Gui, aqui do lado, de maior segurança e maior previsibilidade, algumas pessoas sugerem que aqui você pode ter três vezes o seu custo de vida fixo mensal investido na reserva de emergência. Eu, Gui, sou um pouco mais conservador. Por quê? Porque por mais que a gente tenha segurança no nosso trabalho, por mais que a gente esteja falando aqui de uma previsibilidade de renda, o que a gente não tem previsibilidade é do que a vida nos aguarda. Então, a gente não imagina o tipo de surpresa e o tamanho das surpresas positivas ou negativas que a vida nos aguarda, né? Sendo assim, na minha opinião, o mínimo de meses do seu custo de vida fixo mensal que você tem que ter na reserva de emergência é de seis meses, tá? Então, tem essa reguinha aqui. No mínimo, maior segurança, maior previsibilidade da renda e do emprego aqui, né? Seis meses do seu custo de vida fixo mensal aqui na reserva de emergência. Autônomo, sem muita previsibilidade de renda, a renda é muito incerta, muito volátil, doze meses do seu custo de vida fixo mensal aplicado na sua reserva de emergência. Olha aqui um detalhe importante. Você que é empresário, empresário, empreendedor, empreendedora, você está acostumado com a volatilidade. Você gosta, muitas vezes, dessa incerteza, dessa possibilidade de buscar retornos e remunerações mais altas, mesmo que, no curto prazo, isso signifique um pouco mais de esforço e, às vezes, menor renda. Mas, no caso da reserva de emergência, não tem que ter emoção. A reserva de emergência vai te dar mais conforto para que, no seu trabalho, na sua principal função, como empreendedor, como empreendedora, você consiga alçar voos mais altos e se arriscar mais. Se você é uma pessoa que tem um nível maior de risco, essas pessoas normalmente abdicam da reserva de emergência porque falam o seguinte, tem um perfil de investimentos arrojado. Então, para que eu vou ter muita reserva de emergência? É justamente por conta desse seu estilo de vida mais propício ao risco, até da sua renda, que você deve ter uma reserva de emergência mais parruda para você se sentir mais confortável na hora de empreender, na hora de assumir mais riscos com o seu próprio negócio. Tá certo? Então, você, empreendedor, empreendedora, veja se me escuta agora. Não é porque você tem um perfil de investimentos, um perfil de vida, digamos assim, de trabalho mais arrojado, você não tem que ter reserva de emergência ou ter um número menor do seu custo de vida fixo mensal investido ali na sua reserva de emergência. É 12, beleza? Então, com base nessa introdução, você consegue definir ali, basicamente, o que você precisa ter investido na reserva de emergência. Então, o primeiro passo na hora da gente calcular quanto você precisa ter aplicado na sua reserva de emergência, é você entender quantas vezes o seu custo de vida fixo mensal você precisa ter lá aplicado. A gente já mostrou aqui como é que você define isso. Agora, você precisa entender, se você não sabe ainda, qual que é o seu custo de vida fixo mensal. E aqui a gente fala que são coisas necessárias, tá? Pô, Gui, eu gosto do meu restaurante italiano favorito, melhor da cidade. Pô, eu vou lá jantar com meu marido, com minha esposa, a gente gasta 600, 700 por jantar. Pô, isso aí é subsistência? Não, né? Provavelmente você perder a sua principal fonte de renda ou sua renda cair muito, você precisar recorrer à sua reserva de emergência. Uma das primeiras coisas que você vai cortar, imagino eu, é o restaurante, o melhor restaurante italiano da cidade. Então, tudo bem, você não precisa ir no Hagatsu ali e pedir o rodízio de massas. Mas, é legal que você entenda que isso daqui é seu custo de vida fixo mensal, tá bom? Vamos lá, então. Primeira coisa aqui, vamos fazer o meu? A gente vai fazer a minha reserva de emergência, tá? Eu tenho tudo isso aqui, ó, de cabeça já, perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, aluguel. Vocês vão duvidar que eu pago isso de aluguel, mas é verdade. Eu pago aproximadamente R$1.900 de aluguel. Caraca, você paga muito pouco de aluguel. De fato, eu pago muito pouco. Por quê? Porque eu moro longe pra caramba. O John sabe. Pô, às vezes tem dia aqui que eu levo, estão reformando aqui a Alphaville e tudo mais, né? Eu levo quase duas horas pra chegar. Eu gosto? Não, eu não gosto, tá? Mas eu tenho um custo de vida fixo bem baixo lá em termos de aluguel, em termos de outra coisa. Estou muito perto da minha família. Enfim, isso aí não interessa, né? Aluguel, R$1.900 por mês. Contas. É que contas, eu vou juntar tudo, mas você pode fazer individualmente, né? Então, você coloca aqui internet, você coloca aqui telefone, energia, você coloca água. Se você não morar num apartamento, né? Você precisa pagar água separadamente ali. Você soma todas essas contas que são necessárias pra você continuar vivendo minimamente bem. Perfeito? O que lá em casa, como sou somente eu e minha digníssima esposa Nicole, a gente gasta aproximadamente R$2.000 entre essas contas. Eu não coloquei mercado, né? Alimentação aqui ainda. Estou falando contas. Eu falo, nossa, Gui, você gasta bastante contas, né? Gasta bastante contas. Por quê? Porque, pô, energia elétrica, imagina só, né? Eu sou aquele cara que gosta de trabalhar com algumas telas de computador, aquilo vai consumindo uma energia. Lá em casa, os chuveiros são elétricos, aí já é um pouco mais de energia também. Então, você vai somando isso aí, dá uma energia relativamente alta, né? Então, tem outras coisas que a gente utiliza bastante lá. Então, contas são um pouquinho salgadas. Outra coisa, alimentação em casa. Pô, alimentação em casa também a gente gasta aproximadamente uns R$1.500, R$2.000. Mas pra ser conservador, eu vou chutar pra cima. Você fala, ah, Gui, mês passado eu gastei R$1.000, no outro mês anterior eu gastei R$2.500. O que você vai ter que fazer? Pô, você vai ter que tirar uma média dos últimos meses. Eu, Gui, prefiro colocar pra cima, chutar pra cima. Então, alimentação. Quanto que é alimentação? R$2.000. Carro. Se você não sabe, eu uso carro por aluguel, tá? E eu gasto aproximadamente entre assinatura mensal mais gasolina por mês, né? Que eu ando bastante com o carro. Aproximadamente R$3.000 mensais. Esse negócio tá ficando salgado, hein? Tô até descorrendo uma lágrima aqui. Não sabia. Ah, e tem por último aqui, né? Eu ajudo minha mãe mensalmente. Então, vou colocar aqui, eu pago o aluguel dela, aluguel mãe, que tá aproximadamente R$1.700. Então, assim, você pode ter, Poxa, Gui, eu tenho pet, né? Então, eu preciso comprar ração todo mês. Pô, eu preciso fazer isso. Eu tenho uma outra despesa que é com isso daqui, né? Eu ajudo meu irmão, minha irmã, tudo mais. Então, se isso é um custo de vida, é o seu custo fixo, mensal, é interessante você colocar. Poxa, Gui, eu assino Netflix, Amazon, Disney, Star Plus, Apple TV e tudo mais. Se você perder a sua principal fonte de renda, é interessante que você corte, né? Digamos, a maioria disso daí. Pô, é legal você ficar com um ou outro pra você ter um lazer ainda, né? Mas você ficar com tantas opções, te gerando uma despesa relativamente alta, isso diminui ali, né? A sua reserva de emergência e talvez não seja tão legal. Então, assim, cada caso é um caso. Perfeito? Tem uma outra coisa aqui que o John acabou de me alertar, né? No caso do carro aqui, eu coloquei R$3.000, porque eu assino o carro e também coloquei a gasolina junto aqui. Então, se você tem seu veículo próprio aí, se você tiver um Peugeot, é manutenção todo mês, coloca lá manutenção Peugeot todo mês, né? Senão ele para, eu já tive um Peugeot, tá? E gasolina. Então, é isso. Bom, somando tudo isso daqui, meu custo de vida fixo mensal vai pra aproximadamente R$10.600. Pô, se você quiser ser uma pessoa assim, poxa, Gui, eu acho que assim, no patamar de vida que eu tô hoje, eu até colocaria um pouco de lazer, assim, meu custo de vida fixo mensal. É uma opção sua, tá? Eu não faço isso porque eu quero ver aqui o que eu preciso gastar pra sobreviver e trabalhar minimamente, tá bom? Mas se você quiser, você pode colocar, depois você vai ter que fazer o ajuste na sua reserva de emergência. Ou seja, meu custo de vida fixo mensal está em R$10.600. Vamos imaginar que eu, Gui, tivesse um trabalho, né, com a segurança, um nível de segurança muito alto, por exemplo, fosse um servidor público, ou trabalhasse em uma empresa privada muito bem estabelecida, de grande porte, já tô construindo uma carreira lá há vários anos, poxa, minha remuneração não depende de metas, né, é uma área suporte e tudo mais, então, nível de segurança alto e tem uma receita, né, um salário muito previsível. Vamos colocar aqui que, então, a minha reserva de emergência poderia ter seis vezes esse valor. Ou seja, a gente chegaria aqui num total, na minha reserva de emergência, nesse caso, de R$63.600,00, que deveriam estar aplicados, onde? No famoso Tesouro Selic, o título mais conservador do mercado brasileiro. Está emprestando dinheiro para o governo brasileiro e todos os dias ele está sendo corrigido pela nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Existem duas maneiras de você investir no Tesouro Selic, que é o ativo mais recomendado e o principal ativo, e o único, na verdade, que você precisa ter a sua grana na sua reserva de emergência. Você consegue acessar ele através do Tesouro Direto. Então, você consegue acessar ele por duas maneiras. Uma é através do Tesouro Direto, do portal do Tesouro Direto, e outra é através de um fundo DI. O que é um fundo DI? Um fundo de investimento, que muito provavelmente tem na sua plataforma, na sua corretora de investimento, que só investe em Tesouro Selic. Dê preferência para esse fundo DI taxa zero, não cobra taxa de administração. E a rentabilidade deles dois vai ser muito semelhante. Beleza? Então, Tesouro Selic ou fundo DI taxa zero, que indiretamente você vai estar comprando Tesouro Selic. No caso aqui, nosso cenário mais seguro, 63.600 de reserva de emergência. Mas, se nós formos propor o guia autônomo, e a sua remuneração mensal é muito incerta, depende de resultados, não é tanto dele, quanto da própria empresa, ou ele é um autônomo, poxa, ele presta a consultoria de investimentos individual para as pessoas, então ele depende muito de quantos novos clientes ele vai ter, muito incerta a minha receita. Então, eu vou fazer 12 vezes o meu custo de vida fixo, mensal. Aí, a minha reserva de emergência iria para 127 mil reais. Porra, Gui, aí é muito alto. Esse é o meu caso. Você tem que ver o que se adequa melhor ao seu caso. Perfeito? Então, a gente vai fazer a simulação aqui com 63.600 reais. Até aqui, eu não utilizei a ferramenta que a gente vai compartilhar com você agora. Qual que é a ferramenta? A ferramenta que vai te mostrar exatamente em quanto tempo você vai completar a sua reserva de emergência. Vai te ajudar a planejar também para atingir esse patamar. Bom, então vamos lá. Aqui a gente colocou uma situação hipotética. Um salário mensal de 15 mil reais, um custo mensal de 10.600 reais. E se essa poupança mensal mostra qual que é a nossa capacidade de poupar, qual que é a nossa capacidade em termos percentuais da nossa renda mensal de poupança e investimentos. Ou seja, se eu ganho 15 mil reais por mês, eu tenho um custo de vida fixo mensal de 10.600, me sobra quase 30% do meu salário para investir para montar minha reserva de emergência. Perfeito? Você pode falar, pô, Gui, às vezes eu gasto com lazer, às vezes eu saio para passear e tudo mais. Tudo bem, aqui a gente está mostrando o seu potencial de poupança e investimento por mês. Para você ter uma previsibilidade de em quanto tempo você consegue montar a sua reserva de emergência. Então, legal, a gente preencheu aqui as duas primeiras linhas, as importantes aqui. Depois, a gente vai aqui para meses de proteção. Ou seja, quantos meses eu quero cobrir a minha despesa fixa mensal com a minha reserva de emergência? A gente falou aqui que a gente ia fazer com seis meses. Então, meses de proteção, seis. Agora, eu vou aqui, eu preciso preencher o quê? Inserir a minha taxa Selic. A gente colocou inserir a taxa Selic atual, que hoje está perto ali de 12%, perfeito? 12,75%. Então, a gente vai colocar aqui, 12,75% ao ano. É o nível da taxa Selic anual. Olha só que interessante que essa planilha ela vai fazer. Ela vai fazer o seguinte, bom, se o Gui então ele ganha 15 mil reais e o custo de vida fixo mensal dele é de 10.600 reais e ele quer ter seis meses de proteção na sua reserva de emergência, o que dá um total de 63.600 reais, com esse nível de taxa Selic, ele vai chegar lá em quanto tempo? 14 meses. Então, se eu Gui seguir na risca ganhar 15 mil, gastar 10.600, ou para investir o resto, direcionado para a minha reserva de emergência, investindo em Tesouro Selic, fundei taxa zero, algum CDB que paga 100% do CDI, tudo mais, em quanto tempo eu vou chegar lá? Em aproximadamente 14 meses. O legal dessa planilha é que ela mostra qual é a previsão do seu patrimônio acumulado ao longo do tempo. Então, poxa, aqui eu tenho a rentabilidade mensal, dada o nível de Selic que eu coloquei aqui, perfeito? Então, eu vou tendo aqui, a cada mês, mês 1, 2, mês 3, mês 4, mês 5, qual que é o valor acumulado do meu patrimônio. Você percebe também que nessa última coluna a gente tem um dado importante que é o progresso da meta. Então, se eu poupei ali aproximadamente 4.400 reais no primeiro mês, quanto que isso equivale da minha meta de reserva de emergência? Quase 7%. No segundo mês, eu vou investir mais 4.400 e ter o rendimento da taxa Selic. Quanto que eu vou ter da minha meta, 14%. E assim sucessivamente. Você vai falar o seguinte, poxa Gui, mas eu coloquei aqui na 10.600, são os meus custos fixos mensais. Mas se eu for considerar os meus gastos com lazer, poxa, sair pra jantar com minha esposa, com meu marido, ou pedir uma pizza em casa, sair pra balada, pra uma festa, uma viagem e tudo mais, eu não vou ter esse custo mensal. Eu vou subir aí em aproximadamente 1.500 reais. Então vamos colocar 1.500 reais a mais por mês aqui, pra você ter uma percepção do que vai acontecer? Vamos aumentar aqui mais 1.500 reais, que vai dar o quê? Um total de 12.100 o custo fixo mensal. Veja só, a planilha já se ajustou. Ela viu aqui qual que deveria ser, então, seu objetivo de patrimônio pra você ter seis meses do seu custo de vida mensal aqui na sua reserva de emergência. e ela também já calculou quanto tempo você vai completar essa reserva de emergência, dado que o seu potencial de poupança e investimentos agora caiu de quase 30% da sua renda para 19,33%. Então, essa planilha vai te ajudar a se planejar pra montar a sua reserva de emergência. Ah, Gui, por que eu preciso disso? Eu sei que eu preciso de 30 mil reais pra montar minha reserva de emergência. Eu sei que eu poupo mil reais, poxa. Então, pra que eu preciso disso? Pra você ter um norte. Por exemplo, existem pessoas que falam, Gui, eu quero montar minha carteira de investimentos logo, investir em ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa com risco de mercado e tudo mais. Você precisa entender que você precisa montar a sua reserva de emergência primeiro. E com essa planilha, você vai entender o seguinte, caraca, se eu continuo com esse custo de vida do jeito que tá hoje ou ganhando isso daqui, eu vou montar minha reserva de emergência em 23 meses. Ou no caso aqui, se a gente aumentar os meses de proteção pra 12, eu vou terminar de montar minha reserva de emergência em 42 meses. É algo muito longo pro meu gosto. Então o que você precisa fazer? Ajeitar o seu custo mensal pra algo mais baixo, pra você conseguir poupar e investir mais ou, de alguma maneira, aumentar a sua renda. Aí você consegue encurtar esse prazo pra você montar a sua reserva de emergência e aí sim, começar a montar a sua carteira de investimentos. Então eu quero que você entenda a importância da reserva de emergência, como você definir quantos meses você precisa ter dentro da sua reserva de emergência, do seu custo de vida fixo mensal e, obviamente, em quanto tempo você vai chegar lá, isso com a ajuda da nossa planilha que você vai conseguir baixar clicando no link que está na descrição abaixo. Então é isso, se você gostou do conteúdo, peço que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você também acredita que isso vai ser necessário ou importante e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.